Eu falo, Cavaçu, João Paulo Game na área, trazendo pra vocês mais uma volta dos que não foram Blake Smith, tá? O Batalha dos Ferreiros Esse jogo, que é um jogo muito promissor e vocês pediram pra trazer de volta Só que na época eu joguei tava com muito bug, ele tinha acabado de ser lançado oficialmente E a gente vai ver o que mudou, se as mesmas estratégias que funcionavam antigamente estão funcionando agora Como é que ele tá, mas é um jogo que tem muito potencial, é muito no PVP, muito também no gerenciamento de vila, de cidade, de recursos E também estratégia, bastante estratégia pra você subir na arena, tá? Vamos começar do zero novamente, tá? Pra poder ensinar vocês o macete e aprender junto, exatamente Nós vamos começar tudo do zero novamente e ver com que pé o nível do jogo tá Quão maduro ele tá na última época que eu joguei E nós vamos ver a campanha, vamos tentar usar os macetes que funcionavam antigamente Vamos ver se funciona agora Pelo que eu vi, a cidade ainda leva ao máximo é 9 de tudo, todas as estruturas, tá? E vamos continuar do zero Meu senhor, acho que consigo ouvir o primeiro gritando no castelo Então a gente vai pra batalha, a gente perde a cidade e depois tem que reconstruir Pelo que eu não me engano, a história é essa Então vamos começar mais uma vez do zero E tentar evoluir rapidamente, trazendo dicas pra vocês, tá? Lembrando, cabaço Você que é aqui de paraquedas, gostou do jogo, gostou do canal Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder na notificação Se você gosta de jogos como esse, de RTS, sobrevivência, de estratégia, gerenciamento de cidade Jogo de RPG, action RPG Aqui é o seu lugar, tá? E se você quer que eu continue trazendo esse gameplay desse jogo Que eu trago uma série, o like e o comentário de vocês é muito importante no vídeo Pra que eu entenda que vocês gostaram E eu trago uma série pro canal Uma nova série pro canal, começando do zero, beleza? Vocês pediram, eu tô trazendo Então a responsabilidade de vocês agora de impulsionar o vídeo Pra eu trazer mais gameplays pra você Jovem Conde As pessoas do Duke Ei, você Desonra o nome do seu senhor, pare E aí nós vamos Primeiro É nos mostrados as unidades Tudo full, no level máximo Com os equipamentos Full Pra você ter a noção de como vai ser a batalha Ele tá dando duzentos e pouco de dano Tomou Eu juro que não fiz nada Eles apenas Desembanharam suas espadas e atacaram Talvez estejam enfeitiçados Meu senhor Eles estão jogando cães em nós Precisamos de outro arqueiro Então bota o outro arqueiro aqui Estarta a batalha Tem mais deles Que diabos está acontecendo A gente vai botar aqui um tanque Já pode botar todo mundo logo Agora não Ainda está com problema de conexão ruim O jogo Tanto tempo atrás Ainda não estabilizaram Essa conexão do jogo Isso aqui no PVP É uma desgraça pra gente Que você Perde o time O PVP tem 15 segundos Pra você preparar a equipe Aí dá esse erro de conexão É uma misera Reaja senhora Alguém precisa trazer O pai e o conde Até aqui Você pode fazer isso? Ah certo Vou tentar Então vamos ver aí Problema de conexão É horrível Arqueiros atacando O guerreiro precisa trocar de equipamento Sim O equipamento que eu vou trocar aqui Não aparecia esse guerreiro pra gente logo no começo A gente vai zerar Richard A gente vai vir aqui Uma arma contundente E aqui Escudo Caralho que escudo bonito hein Não tinha esse escudo Não tem a mim não Esse escudo é novo Equipa Ótimo Escudo o protegerá das flechas Vamos lá Bota ele aí Já foi Não precisou nem o cara chegar Só tô com as flechadas Acho que o obstáculo Poderá atrasá-los Segure a linha Botar mais outro Ótimo Ótimo Vamos nessa Vamos chegar aqui É pra trocar isso? É Acho que é trocar Pronto Vamos nessa Já foi Aqui o jogo tá ensinando Passando por todas as estratégias Que você deve usar aí Dos inimigos Bem 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 Não vejo nenhuma magia que Ela mencionou aqui Apenas corpo dos meus homens Como você se atreve garoto? Do minha palavra meu senhor Meu filho nunca mataria por prazer Velho conde Juro que implorei ao jovem conde por ajuda Ele não é o culpado Chega Joga ele agora na masmorra Ele e o parelho também Corra Nós o seguraremos Guerreiros Comigo Mas pai Corra Vamos ver Já mudou Essa história aqui não era assim O conde tinha sido capturado E aí a gente já Começou numa vida Eu simplesmente não consigo acreditar Que meu pai e seus cavaleiros Estão no castelo do duque Enquanto eu Eu fugi como um covarde Não se culpe duque Meu senhor Seu pai é um excelente guerreiro E um grande estrategista Ele é engenhoso O duque O manterá vivo Duvido disso Meu pai deve Ser alvo Mas o duque Tem todo o exército De sua majestade A disposição E nós Nós também Não estamos Indefesos Ainda Ainda temos Alguns recrutas Se você Os treinar E equipar De forma adequada Essas terras Um dia Pertenceram A nossa família Mas agora São governadas Por um bando De saqueadores Eu não posso Deixar isso passar Os fazendeiros locais Ficaram muito gratos Tenho certeza Com a ajuda deles Você será capaz De enfrentar o duque E salvar seu pai Bem Nesse caso Não vamos Não vamos fazer Os fazendeiros Esperar Agora aqui Começa a nossa jornada De verdade Pegou essa terrinha Aqui acabada E a gente vai Reconstruí-la aos poucos E também levantando Um exército poderoso Aqui nós temos Os nossos Lixeirinhos Nossos recrutas Vou botar aqui Muito lixeirinho O Gordê Quando o jogo Não ficava assim não Agora fica nessa onda Da seta aí Na mão Vamos pra lá Tancou Já era Vamos pra próxima Oda Mesma coisa Já era Vamos ter que ficar Só nos arqueiros Aqui mesmo Porque o nosso soldado Morreu Pronto EG Precisamos descobrir O destino do meu pai Vamos precisar De alguns guerreiros Bons equipamentos E esta cidade Precisa ser limpa A propósito Por que os soldados Do Duque Atacaram o meu primo Ele esta atacando Sua família toda Será que precisa ser gente Para saber disso Tá Outra batalha Não né Campanha A gente liberou Então 37 de poder Então eu acredito Que eu deva passar Espadas Espere Meu pai Meu pai Meu pai Meu pai me disse Esse plano Arcos Vencem espadas Espadas Vencem escudos Escudos Vencem arcos Temos vantagem Na batalha Então você vai ficar Aqui Você também vai ficar Agora Eu que tomei o controle Total da batalha E você vai ficar Quanto mais tempo demorar Para encontrar O nosso Atacante Melhor Que ele vai tomando flechada Antes Ele só dá Só uma pinceladinha Tome Tome Já era Meu senhor Há um obstáculo Abaixo no caminho Isso vai retardar Seus inimigos E permitir Que os arqueiros Causem dano adicional Vou botar você Aqui bem no cantinho Você lá Bem no cantinho Que é o tempo Que ele vai ter que virar Para ir lá Atacar a gente Quanto a gente bate Da distância Essa estratégia Funciona Desde a primeira versão Do jogo Que é basta Aí eles vão ter que abrir Tá vendo O tempo que ele vem andando Em minha direção EG Mesma coisa Só vai Acho que esse vai chegar A dar uma espadada Não Chegou não Qualquer agonia Essa mensagem De conexão ruim Que aparece A forja é sua Meu senhor Precisamos fazer Uma nova espada Agora nós vamos liberando Estrutura por estrutura Conforme a gente vai avançando Na Na campanha Essa primeira campanha Para a gente liberar A cidade toda Vamos lá Agora que a gente tem A forja Aqui Vamos fazer uma espadinha Aqui Tem isso de acelera Agora vai Pronto Vou botar Vou botar para fabricar Os recursos Insuficientes A gente tem que liberar Minha Isso mesmo Vem aqui Essa espada Sua está dando Quanto de ataque Deu mais 29 de ataque Trocou Foi para 48 Está dando 29 Essa era 48 Então vamos lá Avançar Na batalha Para a gente liberar Minha Eu acho Que o próximo Que a gente libera É a mina Um negócio desse Meu senhor Guerreiros Com escudos A frente Eles estão Bem protegidos Contra flechas Mas vulneráveis A espadas Espero que a espada Feita pelo Seu novo ferreiro Seja útil Será Deixa eu jogar você Aqui no canto Estão bem bem Aqui no canto Já era Opa Lá para Segura Opa Já era Vamos lá Pô Esqueci de tirar ele Do canto Para dar flechada No cara Que está aqui Atrás É ruim Foi A espadinha Está batendo Certo Vamos lá Só preciso Matar dois Desse aí O outro O aquele Eita Esse escudinho Aí Pronto EG Ó Subiu para nível Quatro Muito bom Não liberamos Nada Até agora Tem que liberar Logo a Ford Acabar Meu senhor Esse obstáculo Não pode ser Atravessado Por flechas É Escolha A posição De arqueiro Com cuidado Então o que A gente vai fazer Leva todo mundo Para um canto Essa tática Sempre funcionou Eu boto ele Aqui na frente E GG Eles vão ter que fazer A volta E aí Nesse cantinho Aqui eles Tomam a porrada Isso aqui também Eles ainda não Ajeitaram De ficar aparecendo Isso aqui E atrapalha A visão Tinha que aparecer Só no começo Da batalha E sumir Meu senhor Os bandidos Estão atacando Em dois grupos Continuando a minha estratégia Precisamos colocar Arqueiros Contra Guerreiros E um guerreiro Contra escudo Vai ficar aí No mesmo canto De novo Foi Lona para você Acho que essa aqui A gente não passa Não A gente não tem certeza A gente boiou Era para separar Os arqueiros Na segunda Leva ali Será que dá Dá não Será 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 Carolhos No pelo Parabéns primo Ela Você está nos seguindo Não Não É segura Não é segura Aqui Deixe-nos Liberar a cidade Você poderá passear Onde quiser Depois disso Não se preocupe Eu sei me cuidar Aqui está Um novo esboço Para Um novo esboço De arco Para você Eu encontrei na cidade Você pode precisar dele Meu senhor Precisamos fazer Novos arcos E entregá-los Ao nosso arqueiro Vamos lá A gente começou A liberar aqui Vamos voltar Para a cidade Pegar esse esboço Desse arco Arco laminado Olha aqui Minha O prédio Se visualizar Aí No próximo A gente vai conseguir No próximo Liberar a mina Fazer aqui Está produzindo Já Muito bem E aí Cinco Quatro Três Dois Um GG Vamos aqui Novato Novato É uma mulher Sacana Mudaram Isso Só parecia Guerreiro E aí Homem Dezessete De dano Deixa eu ver Uma coisa Aqui Não tem configuração Nessa bagaça Não Gráficos Baixo Caralho Alto Pronto Vamos Para a próxima Batalha Estava vendo Uma batalha Meia feia Vamos nessa Liberar a mina Aqui Que aí o jogo Começa a fluir Você libera a mina Coleta ferro Já começa a fazer Itens Raros Incomuns Ah Você também Quer ferro E ouro Minha mina Está fechada Nada de favores Voltem para De onde Vieram Certo Então Nosso plano É lidar Com você Liberar a mina E resgatar Os mineiros Parece bom Então vou botar Você aqui Aí sua flecha Consegue passar Você vem pra cá Também Você Fica aqui Na meiuca Que você vai Andando É tarde o tempo Que você tomou O ataque Pronto Já foi Meu senhor O esparachim inimigo De jaqueta escura Parece perigoso Bem Eu não vejo Um escudo Então nossos arqueiros Cuidarão dele Jaqueta escura Estão tudo Mesmo Cor de jaqueta Jaqueta escura De lá da ponta Toma Toma Que é de graça Já era E aqui Aquele esquema Coloquei lá No cantinho Lá Aqui Merda Isso E Eu sei Aqui na frente Vamos nessa Onda não Arqueiro Porra Mata 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 Toma Toma Lapera Tá A gente tá passando No pelo No limite Vejo um guerreiro Amarrado perto do carrinho Os bandidos Certamente Não gostam dele Mas nós podemos Gostar Ele só precisa De uma espada De casa de guerra Pronto Vamos recrutá-lo Todo mundo Nível 6 Liberamos a mina Acho que sim Vamos ver se a gente liberou a mina Vamos ver Acabaz Equipar novo guerreiro Cadê você Tem uma espada Vé aqui Pega Pronto Poderia dar um arco A ele Né Pera aí Ai Tira isso aqui Pega o arco Pronto Acho que o arco Mais vontade Pra mim A mina Já liberei Ainda não Né Vamos lá Os seguintes heróis Precisam de novos equipamentos Conrad Casa Conrad Conrad Tá com equipamento Zé Um e dois mãos Qual é o equipamento Que eu vou fazer mais Deixa eu vir no craft Aqui Não tenho nada Pra fazer Então Vai desse jeito Aí Batalha Vamos lá Já botei o arco Na mão dele Ele quer mais Quer mais o que Pra cá Você também What? Número máximo De unidades Ah Filho da Mano Esqueci disso Se eu ir pra cá Pra frente Se eu ir pra cá Quero saber Quero saber O que esse arqueiro Faz essa burrice Vou dragar pro canto Vou dragar pro canto Não fica aqui Não deu Não deu demais Perder um Não sei o que que eu vou fazer Rejogar aqui E assim Onde eu errei Certo Certo Você vai pra ponta de lá Você vai pra cá Vamos dividir eles Pronto Aqui era pra ser outro Outro espadachinho Mas se tem arqueiro Deixa quieta Burrei O jogo ainda mandou Dar uns Mas a gente vai passar Aqui Pronto Esse espadachinho Aí Ele pra cá Só vamos Bom Prigir Liberamos a mina Por favor Ah Obrigado Quase perdemos Toda a esperança Nosso senhor Perdeu a batalha Por essas terras Há muito tempo Ah Eu achei que Seu rosto Me parecia familiar Você não é o filho dele Duque Meu senhor Não percebi Você enlouqueceu Meu pai nunca perdeu Uma batalha Bem Se o senhor diz Eu imploro Por favor Não me foque Vou ajudar com a mina Meu senhor A mina Precisa Produzir Um pouco De ferro Para que possamos Fazer Uma nova espada Para nosso guerreiro Todo mundo Pando aí Vocês Vão voltar Para a cidade Aqui Agora que conquistamos A mina Vamos fazer Os itens Melhores Pronto Ó Temos a produção Aqui Recomendamos Vincular Ah tá Depois eu vinculo A conta A dois ferros Aí A gente fazer Alguma coisa E deixa eu ver O que eu tenho No baí Isso aqui O couro Três Não é um Dizem Noventa e nove Vamos começar A dar um upgrade Aqui nos nossos itens Para a base Para a gente avançar Próximo O que a gente vai liberar Se eu não Close É a serraria Serraria É a oficina Eu acho É um desses dois Então vamos botar Duas espadas Para craftar Aí Vamos ver Se a gente Dá sorte De vir Alguma em comum Aí RUT 500 Zero Code Pronto Vem aqui Tá usando Espada Ou você tá usando Arco podre Volta mais um Espada Na sua mão Pronto Dois espadas Espadachins Vamos produzir mais ferro Aí Vamos produzir ferro Então vamos para essa batalha aqui Que é a base Encerrar a gameplay Vamos testar essa nova espada Que a gente fez Beleza? E aí dependendo do like Dos comentários de vocês A gente traz Mais gameplays Uma série do jogo Quem sabe Para vocês aí Deixa eu botar Dois espadachins Um em cada lado Onde se Acerto Preciso Só posso ter Três unidades Tinha boiado Nisso aí Vai Essa aí Vai 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 Mata 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 Será 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 Perdi Perdi Ah Mano Vamos continuar Aqui Vamos voltar Para a cidade Ver se a gente pega Uma espada Melhor Vamos ver se dá sorte Se a gente pegar Se a gente pegar Uma espada melhor Em comum Ou rara A gente faz Vai para a batalha De novo Se não encerra A gameplay aqui E aí Dependendo do feedback De vocês Próxima gameplay A gente Faz isso Pronto Nada de espada rara Então vamos deixar Aí Então é isso Cabasson Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de curtir Comentar Compartilhar Se inscrever no canal Até a próxima Falou Valeu Tamo junto Pronto